Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, novo cartão do Nubank. Dá uma olhadinha como que ficou bonito, né? Ficou agora dentro do novo modelo, mais claro, o roxo, né? Saiu o contactless da frente e veio para trás do cartão. O cartão continua com a tecnologia contactless por aproximação. Conforme eu estou mostrando para vocês, o cartão do Nubank contactless agora escrito Gold também, atrás aqui do nome, e aqui o Nu, conforme o novo modelo do Nubank, tá certo? E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais, e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score, e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons, e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom! Então, o cartão Nubank ficou desta forma, com a informação do contato deles aqui atrás, o Gold, o telefone do contato com o Nubank, cartão Gold Mastercard Internacional, na lateral ficou o roxo mais forte também, diferente dessa tela roxa, que tem na imagem do cartão do Nubank. Um probleminha que eu achei no cartão, é o adesivo, que você fazendo assim, ele vai se soltando, então você pode observar aqui, que a imagem do cartão, ele não tem tanta qualidade, na hora de fazer a impressão, pois vai soltando, o roxo, né, tá vendo, ó, tá vendo? Ele vai soltando aqui, essa parte. Mas tirando isso, o cartão eu achei que ficou mais clean, mais bonito realmente, o Nu ficou realmente mais claro, um design mais moderno, e ele parece um metal, com esse roxo, né, brilhoso, conforme é o cartão do Nubank. Eu quero fazer um teste com vocês agora, usando o contactless pela parte de trás do cartão. Vamos lá? Como o contactless está atrás do cartão, e como o cartão chegou agora, eu vou ativar então, usando o chip, tá, para poder ativar o contactless. Eu vou pagar então no chip, vou digitar a senha, tá ok? E logicamente que vai pagar, e vai ser autorizado, tá ok? Pronto, aprovado, ok? Ó, aprovou, pagamento efetuado, certinho. Agora eu vou fazer novamente, e vou usar o contactless, vou usar então, dois reais no crédito, dois reais na versão crédito, à vista, e vou pagar por aproximação, usando a parte de trás do Nubank. Lembrando que sempre, a primeira compra é no chip, tá bom? Aprovado, ok, ó, ó lá, via do cliente, finalizar, pronto, ou seja, aprovou as duas compras, no chip, e no contactless por trânsito. Vocês se lembram que o contactless estava na frente do lado do chip? Dessa vez, está diferente. Dá uma olhadinha. Agora, fica assim, ó, o roxo, você observa que realmente é diferente, né, esse roxo está mais bonito, né, então, quando você pega na mão o cartão, você vê realmente uma diferença enorme. Eu vou colocar aqui, e o Danilo vai aproximar para vocês, tá bom? Então, eu vou deixar aqui os dois cartões, e você observa claramente, realmente a diferença de um cartão para o outro, da cor que ficou, o novo, o logo também mudou, conforme já fiz um vídeo mostrando para vocês. Gente, realmente o cartão ficou moderno. E a tecnologia contactless, que ficou atrás, também eu acho legal, porque você vai pagar sempre olhando com a imagem, né, você vai passar o cartão aproximando, com a parte de trás e a frente para você. Muito legal também. E o ideal desses cartões que tem a tecnologia contactless, é que você não precisa entregar na mão do atendente, do vendedor, é o cartão. Você tem mais segurança com isso, né? E caso você não queira ativar o contactless, você mantém bloqueado. Então, é mais uma facilidade que o Nubank tem para seus cartões. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal, cartões de crédito alta renda. E se você puder, virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Lembrando que o cartão Mastercard Gold Nubank é sem anuidade nenhuma, tem um limite aqui nesse cartão de R$ 800,00 aprovado e R$ 800,00 de empréstimo também aprovado, tá certo? E agora, eu quero mostrar para vocês os benefícios do Mastercard Gold do Nubank. O encarte que veio o cartão, foi esse encarte aqui, com esse adesivo escrito Sou Nu, já também com o novo layout, hashtag Sou Nu, esse encarte aqui veio o cartão, demorou 6 dias após o pedido para chegar o cartão, então chegou muito rápido também. O cartão do Nubank tem o programa Surpreenda Mastercard, você compra um, leva o outro grátis, junto ao cadastramento do Surpreenda da Mastercard. Proteção de compra, as suas compras ficam protegidas por até 30 dias, caso você tenha danos ou roubo com o seu produto. Proteção de preço, se você comprar um produto e encontrar o preço mais baixo em até 30 dias, você pode solicitar o reembolso da diferença. Garantia estendida original, o produto tem validade pelo fabricante 12 meses, a garantia estendida da Mastercard Gold te daria mais 12 meses de garantia. Comprou um eletroportáteis com 6 meses de garantia original, mais 6 meses de garantia original pelo cartão Mastercard Gold do Nubank também. Mastercard Global Service, 24 horas por dia, você tem acesso aí ao concierge da Mastercard Gold. Você que vai viajar para fora do Brasil, tem aí o contato 24 horas com o seu cartão para tirar dúvidas e orientação sobre viagens internacionais. Além disso, o cartão Mastercard Gold do Nubank também participa do programa Herold do Nubank. Você pode comprar o programa por R$19,00 anual ou R$19,00 mensais no seu cartão e a cada R$1,00 em compra com o cartão Nubank equivale a um ponto Nubank. E você pode trocar por produtos dentro do aplicativo do Nubank, dentro do seu shopping de produtos ou ainda por passagens junto ao programa de milhas da Smiles. Aí, no caso, a cada quatro pontos Nubank equivale a uma milha Smiles. Tá certo? O cartão Nubank é um Mastercard Gold, não tem anuidade nenhuma, mesmo a nova versão que eu solicitei. Então, eu pedi para trocar esse cartão por esse, foi atendido, chegou a nova versão do novo modelo do Nubank. Tá certo? E você não paga nada para emitir uma segunda via também. Além desses benefícios que eu falei para vocês, o cartão Nubank, ele não tem anuidade nenhuma, ele já vem com a nova versão com o Tacless também. E você pode abrir a conta do Nubank, uma conta digital sem anuidade, uma conta sem tarifa, onde você abre e não paga mensalidade. Você pode fazer empréstimos, pode fazer recargas, fazer o seguro do Nubank, você pode fazer a aplicação junto aos investimentos que o Nubank tem na sua conta, 100% CDI. O dinheiro parado na conta, ele rende automático 100% CDI. E se você estiver testando o novo modelo de investimento do Nubank, são três modalidades, temos um vídeo no canal mostrando também, você pode fazer esse tipo de investimento criando aí o perfil do investidor. Tá certo? Tá aí para vocês o novo cartão do Nubank, agora a versão Gold, mais bonita, ficou mais claro aí. A versão Platinum também ficou assim, dá uma olhadinha, o Platinum do Nubank ficou exatamente assim também. Muito legal, muito bonito, eu achei interessante essa nova cor roxa do Nubank. E agora, hashtag, eu sou nu! Nubank, o novo cartão, agora com a tecnologia contactless atrás do cartão. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para o nosso abraço, então? abraço de hoje para os nossos amigos inscritos no canal, aos membros, Iniciante Pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, até o próximo vídeo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho